Alfredo Neto, oferecendo mais informações do setor policial, Alfredo Neto, é com você. Ana, ontem, a Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher, por meio do delegado doutor Matheus Palma, fizeram a prisão de um homem de 60 anos, que estaria importunando sexualmente uma mulher, mulher essa que estava incomodada com essa perseguição causada por esse homem, e foi até a delegacia denunciá-lo. Para o delegado, ela falou que além da importunação sexual, o homem teria algumas munições na casa dele e o mesmo teria de forma irregular e utilizava isso para tentar chantagear a vítima. A polícia, por meio de investigação, foi até a residência desse suspeito, aonde o delegado fez contato com a esposa do suspeito. A mulher autorizou a entrada dos policiais na residência, onde foram localizados 46 munições de revólver calibre .38, e o homem foi preso em flagrante por posse irregular de munições de arma de fogo e também por estar aí importunando sexualmente esta mulher. O caso foi levado para a justiça, o homem já está preso aguardando pela audiência de custódia e ficar à disposição da justiça a partir desse momento, a qual foi dada a voz de prisão e, é claro, o material apreendido para ser anexado ao processo. Várias mulheres vêm reclamando, Ana, das importunações sexuais. Não é esse caso, porque ainda não tivemos a forma de importunação a qual foi submetido, mas muitas mulheres vêm reclamando das importunações causadas por homens inconvenientes nas redes sociais, principalmente no chamado Messenger, aonde, sem perguntar, sem fazer ali uma conversa prévia com a vítima, até a anuência dela, vários homens já têm partido ali para a distribuição de fotos íntimas ali de espírito, fazendo, causando ali um transtorno, causando um certo incômodo a essas pessoas. Casos como esse também vêm sendo registrados nas delegacias, principalmente na delegacia virtual, por importunação sexual e tem sido aí cada vez mais recorrente, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lembrando que é crime, viu, gente? Importunação sexual é crime, todo cuidado é pouco. Obrigada, viu, Alfredo?